Eu estou fazendo esse apelo, prefeito Luna, eu peço até pelo amor de Deus, mando dentista para o posto, ah, eu estou com os dentes, não aguento, nem uma banana eu posso comer, Luna, pelo amor de Deus, mando dentista para arrancar meus dentes, que eu não aguento mais não, ah, ah, tá vendo como é que tá? Já tá com três meses que eu corro para os postos de saúde e não tem dentista, eu estou indo para botar a minha xrapa, para eu poder comer sossegado, eu estou sem comer, se eu comer a culpa, a culpa eu sei que é, olha, e não venha com a história de não posso, não tem aquilo outro, não, eu não posso comer banana não, tu não viu o sacrifício para eu comer aquela não, não, e bota aqui que eu já paguei, que você vai me dar para eu comer tudo dali. Ah, Luna, ah, a gente tá só o oco, a gente tá só o oco. Ah, aí, aí não tem Marroco não, velho, a taça da, um buraco negra, hein? Eu boto o coelho de arroz na boca, eu não tomo gosto, o dente come tudinho, ó. É, velho, ah, tu.